O órgão regulador encarregado da proteção de dados privados na Grã-Bretanha realizou na noite desta sexta-feira uma operação na empresa Cambridge Analytica. A companhia é acusada de utilizar informações de milhões de usuários do Facebook sem o consentimento da rede social. A Information Commissioner's Office foi autorizada a realizar a batida por um juiz da Alta Corte de Londres para analisar os servidores e fazer uma verificação de dados. Dezoito agentes vasculharam a sede da Cambridge Analytica. A Information Commissioner's Office investiga se a empresa, contratada durante a campanha de Donald Trump em 2016, utilizou ilegalmente dados de milhões de usuários do Facebook para prospectar potenciais eleitores. O presidente da Cambridge Analytica, Alexander Nix, foi afastado de sua função e o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, se viu obrigado a pedir desculpas. A Cambridge Analytica nega as acusações e afirmou nesta sexta-feira que contratou uma auditoria para verificar que não mantém em seu poder qualquer dado de forma ilegal.